Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes aqui Chama! Vocês podem estar vendo, tá cercadinho aí pessoal que eu mostrei pra vocês aí Tá cercadinho, não tem como trazer muita coisa aí mais com o drone Eu vou mostrar pra vocês aí o que que aconteceu Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Logo Niro Né nosso por causa de novo mais uma vez Bom pessoal, hoje vamos estar trazendo notícias pra vocês daqui de novo né É, isso mesmo Viaduto Magalhães Pinta em Coronafriciano Também faz parte da 381 E nós vamos trazer atualizações pra vocês ali Como vocês podem estar vendo, tá cercadinho Não tem jeito de trazer detalhes por lá né Mas ainda assim vou levar vocês aqui E vamos ver se a gente vê alguma coisinha ali diferente E a gente traz pra vocês aqui Ok, Deus já agradecendo a todos vocês aí Mandando abraço né Pra vocês aí que nos acompanham Muito obrigado aí pelo carinho, tá Só gratidão a todos vocês aí Se não fossem vocês a gente também não estava aqui né Então fico aí super feliz, tá bom Só gratidão mesmo aí O canal não é só meu É de vocês também Então fica aqui com a gente Que sempre que a gente está trazendo notícias e novidades pra vocês aí Da 381, certo? Bom Quero mandar um abraço aí Ei Claudinho, um beijo no coração Fico com Deus aí Que Deus possa estar sempre com você aí, tá bom? Muito obrigado aí Nossos amigos aqui de Coronafriciano Geraldo Nascimento Ei, ei Geraldo Um abraço pra você aí Que ele também tem um canal lá no... Tem um canal lá no YouTube Não acho não É lá da Pipocas Plink Um abração pra galerinha da Pipocas Plink aí Muito obrigado aí, tá? Só gratidão a todos vocês aí A galerinha de Patinga Governador Valadares Timote Um abraço a todos vocês aí Vou estar mandando abraço assim E algumas vezes vou estar trazendo a cola aqui Pra estar falando o nome de vocês aí Deixa seus comentários lá Que é importante demais Pra gente estar falando o nome de vocês aqui E a cidade de onde você é, ok? Nossa amiga Antônio Vicente Que é lá de Belo Horizonte Joanas de Campinas Isso aí a gente está sempre falando Então a gente sempre está lembrando aqui Entendeu? A minha amiga Sandra Flores também Que é lá de Campinas Um abração aí Sandra Flores Tem um canal lá também O esposo dela Lando Medina Um amigão aí Muito obrigado Lando Medina Fica aqui com a gente aqui, tá bom? A gente sempre está trazendo notícias pra vocês aí E eles também Passam aqui em Minas, né? E sempre usa aí a 381 Um abração pra vocês aí Tudo de bom aí Faça seus comentários Que eu quero ver aqui O comentário de vocês Tá bom? Bom Então A gente vai estar mostrando pra vocês ali Né? Aqui ó Viaduto aí Vou trazer imagens com o drone pra vocês aí Espero que vocês possam estar curtindo Deixa seus comentários aqui Fala aí da sua história de amor aí Na 381 Quem tem uma história de amor aí Conta aqui que a gente Eu vou contar a minha história Tô falando pra vocês que eu vou contar Vocês não estão acreditando Vou contar Tá bom? Vocês me pediram E eu vou contar aqui a história de vocês Eu vou contar a minha história também Aqui no canal aqui pra vocês Então Bora lá que eu quero trazer imagens pra vocês Dali ó Magalhães Pinto Vamos que vamos Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês Alguns detalhes aqui E Chama Vocês podem estar vendo Tá cercadinho aí Pessoal que eu mostrei pra vocês aí Tá cercadinho Não tem como trazer Muita coisa aí Mais com o drone Vou mostrar pra vocês aí O que que aconteceu aí já Durante a semana Já estamos aí Na meieira, né? Do mês de setembro E Quase chegando no final de setembro Já E você tá doido O ano tá indo embora, hein? E a gente tá aqui Trazendo atualizações pra vocês Como aqui também faz parte Da E381 A gente quer trazer também Notícias pra vocês daqui, né? Vocês podem estar vendo aí Olha Vai ser top demais Isso aqui No vídeo anterior eu mostrei também Né? Como é que tá ficando aqui, ó E Abriram mais a pista, né? E vai ficar show, hein? A galerinha aí Tá de parabéns aí De Deus Já vamos Tá mostrando sempre Aqui pra vocês Agradecendo sempre Vocês aí Pelo carinho Aqui com a gente, tá? Fica aqui com a gente Que a gente tá sempre Trazendo notícias E novidade pra vocês Aqui no canal Ok? Quero mandar um abraço Pra nossa galerinha também Lá da 381 Lá, né? Nossos amigos aí O Carlos Drone Né? Do canal Carlos Drone O nosso amigo Kaiser Robert Também Que é daqui de Coronel Funciono Um abração pra ele aí Que tem um canal também Kaiser Robert Um abração pra você aí Muito obrigado aí, tá? Pelas amizades aí O nosso amigo Juan Fly Show Lá do canal Fly Show Nosso amigo Evandro Ei, Evandro Um abraço pra você E tudo de bom, né? Lá do canal Ferreira Oliva Drone Um abraço pra você Vanderlei Amorim Do canal Drone do Vale Também Sempre por aí Com nós aí na 381 E trazendo notícias De todo canto aí Pra vocês, hein? Acompanha também Lá o canal O canal deles lá Que vocês vão gostar, né? Então, pessoal Como vocês podem estar vendo aí, ó Não tem como, né? Eu passar do outro lado ali Pra mostrar pra vocês Alguma coisa ali Mas Eu vou trazer Mais com o Drone ali E vocês vão estar Acompanhando aí Ok? E Deixa seus comentários aí Com nós aí Deixa aqui Faça seu comentário aí O que vocês estão achando aí E abriram bem a pista aqui Falei que eu ia mostrar pra vocês Tá vendo aqui, ó? Aí são detalhes Né? Diferentes aí Vai fazer três faixas Que parece quatro faixas Não sei Três faixas, né? É, três faixas É isso aí Três faixas aqui, ó Enlargueciam bem aqui Vai ficar show demais, galerinha A gente vai estar sempre trazendo Atualizações pra vocês aqui No nosso canal aí Ok? Então Bora que bora Que eu quero mostrar pra vocês aí Com o Drone também Como é que tá por cima aí E o céu tá assim, hein? Ó Bonito, hein? Olha aí Pessoal Essa aí Onde tá descendo o carro branco aí É sentido aí Os bairros aí, né? Bairro Melo Viana Santa Cruz É Quem 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 tá chegando aí agora aí Pra ficar antenado aqui Nesse ponto aqui também Já vou avisando vocês, hein? Horário de pico aí Que é Às 17 horas De quatro e meia Às 17 horas Isso aqui É Eu vou falar com você, galerinha Mas também é pra melhoria, né? Isso aqui, ó É pra melhoria Então Tem que ter mesmo Um transtornozinho aí Isso é toda obra Vocês que nos acompanham aí Lá Lá na Na 381 Naquelas obras lá Quando o exército tá mexendo Fazendo recapiamento lá Pra melhoria lá Da pista aqui Na verdade Tinha que tá fazendo a duplicação, né? Mas aí Você vê o transtorno que é Agarrar naquele trânsito ali Ficar 30, 40 minutos Esperando liberar É complicado É complicado, né? Bora lá que eu quero mostrar pra vocês aí Como é que tá por cima ali E a gente Vai Trazer pra vocês Com o drone, ok? Então bora que bora aí Que tem novidades também, né? A gente vai trazer mais novidades pra vocês aí De outras partes também Aqui no canal aqui Também da 381 Pode tá certeza Já tem vídeo aí no canal E mostrando Na divisa de São Paulo lá Quem nos acompanha Assiste o vídeo lá Que a gente vai tá trazendo Conteúdo daquelas partes de lá também Pra vocês, ok? Então Bora que bora aí Vamos lá É Já Já tá preparando aqui Já, né? Pra bater o concreto aí Já parece que já bateram Até o concreto aqui, hein? Já bateram Um concretozinho aí Parece E a gente tá vendo Pra vocês aqui, tá bom? Tá vendo? Como não deu pra trazer Mostrar detalhes Pra vocês aí embaixo aí A gente tá vendo aqui por cima, né? Dá pra ter noção melhor aí Do viaduto Magalhães Pinto Quem tá chegando aí agora aí Pra ter noção aí Do que a gente tá mostrando Pessoal, esse sentido É o sentido Sentido Centro comercial, tá? E a gente mostrando pra vocês aí, ó Vamos fazer um tourzinho aqui Mostrar pra vocês aí É Como é que tá aí Já estamos aí no mês No mês No meio No mês de setembro No meio do mês de setembro O mês tá quase já indo É Quase acabando E a gente trazendo pra vocês aí Sentido aí Patinga Mostrei embaixo aí detalhes aí Como é que tá a situação aí, né? Das rotatórias aí Entendeu? Dos retornos, né? Retorno Sentido 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 Ipatinga Sentido a Belo Horizonte Tá ficando show de bola, viu? Tá ficando top Então, pessoal A gente mostrando aí pra vocês aí É Mais Atualizações aqui do viaduto Magalhães Pinto E a gente trazendo pra vocês aqui Sempre Notícias da 381 Que isso aqui também faz parte da 381 Como vocês já sabem, né? É a antiga 381 E a gente trazendo pra vocês aí Ah, deixa eu Já mostrei lá, né? Aquele outro monumento lá embaixo Lá Hoje eu resolvi mostrar isso aqui também pra vocês aqui Bem bacana, né? Olha aí, ó Aí, ó É bacana demais Assim como tem lá também É É um monumento ali Na rotatória Que é a rotatória grande ali Perto da Quem conhece aqui, né? A Celomital É Aperan Antiga Aí eles mudam o nome direto Era A Celomital Agora É Aperan E eu não sei Nem sei mais O nome que eles É Era Acesita Então É assim Então, pessoal Aí, ó Sentido aí A Belo Horizonte, né? Quem tá chegando aí Se orientar Vai pegar essa pista aqui Que é a 381 Antiga E subir pra Belo Horizonte Pegando a ponte Antiga Ponte velha Ponte nova Que era velha Agora ficou nova Entendeu? Então tá aí A gente deixando vocês orientados aí Com mais um vídeo aí no canal aí E mostrando aí um pouco de Corona Funcionando Lá embaixo lá, pessoal Deixa eu subir mais pra cá Aqui Porque aqui tem uma fiação aqui Outro dia eu passei lambendo No fio lá Nosso Deus Cê tá doido Então lá tá o Coelho Diniz Pra quem tá chegando aí Coelho Diniz lá embaixo, né? E o Centro Comercial Também Passando nessa rota aqui, ó É isso aqui Se não pegar pra Pra lá pro Centro Comercial Avenida aí, né? Magalhã Espinto Então tá aí Mais um vídeo no canal aí A gente trazendo Notícia pra vocês Daqui de Corona Funcionando E do viaduto Magalhã Espinto Ok? Desculpa aí A garganta também É vacaiada Mas a gente trazendo As atualizações Pra vocês aqui A rotatória ficou bem bacana aí, né? Vai ficar show Depois de pronto E a gente trazendo Pra vocês aqui Mais Notícias e novidades Do viaduto Em Magalhã Espinto, né? Então tá aí Nesse ângulo Que dá pra ver também Melhor, né? Olha aí Vai ficar bacana demais E abriram bem a pista Aqui, pessoal Mostrei pra vocês aqui Que abriu bem a pista, né? Aí, ó Três ou quatro Faixas, não sei Depois de pronto A gente vai ver Como é que vai ficar Entendeu? Tá aí Mais um vídeo Pra vocês aí Ok? Eu fico por aqui Se não é inscrito aí no canal Se inscreva, né? Deixa o like Faça o comentário Que é importante demais Pra nós aí Pra gente sempre trazer Notícias e novidades Pra vocês aqui no canal Ok? Fica com essa imagem aí Que a gente vai estar Sempre trazendo Atualizações pra vocês aí Do viaduto Magalhã Espinto Que também faz parte Da 381 Antiga aí Tchau e obrigado